O reajuste do salário mínimo em 2016 impactou diretamente os custos de produção da cafeicultura brasileira, principalmente nas propriedades onde a colheita do café é manual. Apenas esse item provocou altas no custo operacional efetivo, que engloba as despesas do dia a dia da atividade e o Prolabore, de 4,05% em média para a variedade arábica e de 5,7% para o Conilom, com um novo valor vigente desde janeiro, que é de R$ 880,00 do salário mínimo. Essas informações são do Boletim Ativos do Café, que é elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, com base em levantamentos de custos de produção nas principais regiões produtoras do país. Os maiores impactos foram observados nas propriedades que adotam o sistema manual de colheita, principalmente para o café arábica, cuja elevação média foi de 6,34%, ou R$ 27,00 a mais por saca de 60 kg. Segundo o estudo, o aumento do salário mínimo é apenas um dos fatores de alta do custo, que pode subir ainda mais com o atual momento político e econômico também do país. Na produção de café Conilom, a alta do custo, causada apenas pelo reajuste nos salários dos funcionários, foi de 5,7% em média. O maior aumento constatado foi no município de Jaguaré, aqui no Espírito Santo, de 5,95%, ou seja, um acréscimo de R$ 14,20 por saca colhida.